E eu faço por meu sangue, faço tudo que eu posso Eu vim da Bahia, vou buscar o que é nosso Eu sou uma phoenix, renasso dos destroços Diz que me odeia, mas sabe tudo que eu posso Tô com olho vermelho e não é conjuntivite Fumaça dessa planta aumentou meu apetite Eu varei o gap, foi de flip, de switch Tô forte nesse game, só preciso dar um hit Isso é miguel, é me conta outra Lembro dessa mina quando era boba Diz que ficou besta com meu som, tá louca Tenho um piscino, mamilo e outro na boca Prova dessa ganja, fica igual Sabrina Sato Mas não adianta que eu não vou passar o contato Ela tá ligada que faz isso, é esparro Para de fumar prensado, joga semente no mato Só falando de drip, não deixa as mina molhada Só separa aquele kit, hoje eu te deixo algemada Trouxe o kit, faz sorrir, vai sorrir até sem piada Ela só fuma escondido, mas hoje quer revoada Sabe baby, baby, o tempo voa demais Já faz um tempo que eu nem ligo mais Desligo o celular, não quer falar nem com os pais Meu medo é só nós brigar e odiar sermos rivais Faço o difícil parecer ser bem mais fácil Tô tempo na corrida, hoje me tornei mais ágil Faço em um som bem mais que em um mês de estágio Se acionar a justiça tu vai rodar é por plágio Faço o som que vem da alma, essa erva me acalma Proibir e foi por nada, tô pisando na estrada Foda-se a polícia nunca achar baga Tesourando beck que já tá com de paçoca Não pago de bandido mano, eu vim lá da roça Danada pede soca, nós vamo até umas horas Ela gosta que sufoca, hoje eu vou jogar nas costas Prova dessa ganja, fica igual se abri nessa ato Mas não adianta que eu não vou passar o contato Ela tá ligada que fazer isso é esparro Para de fumar prensado, joga semente no mato Quero só um beck de Ice BB Vai ver a lua, desliga a TV Mata esses verme sem SBP Fala pra mim tá com SDD Acho o L alto, não paga pra ver Eu sou do tipo que faço valer Destruo os seus mitos de SBT Até de druid, eu tá com SD O tempo não volta, então vamo viver Toda lacrada da minha nave Dentro é uma sauna e o vidro fumê Muitos só dizem viemos pra ser Pra ser bem rápido, tô bem ligeir Acerta a trick, ela fala iê Quero só kank, não quero MD Muitos só dizem viemos pra ser Só falam de drip, não deixa as mina molhada Já separa aquele kit, hoje eu te deixo tarada Trouxe o kit, faz sorrir, vai sorrir até sem piada Ela só fuma apressada, hoje vai ser da cultivada Tô com olho vermelho e não é conjuntivir Fumaça dessa planta aumenta o meu apetite Eu variei o gap, foi de flip, de suí Tô forte desse game, só preciso dar um ri Yeah! Tchau! 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 Tchau!